Começou neste fim de semana o campeonato gaúcho de vôleibol feminino e a equipe, o PFBS Bills, enfrentou a Associação de Pais e Amigos do Vôleibol, a APA Vôlei da Universidade de Caxias do Sul. O jogo foi no Complexo Esportivo da Ux. A equipe da UPFBS Bills não sentiu a pressão da estreia contra a APA Vôlei de Caxias do Sul. No primeiro set, o forte bloqueio das visitantes conseguiu anular o ataque adversário. O placar foi de 25 a 14 para a UPF. No segundo set, a Ux reagiu com maior potência no saque. Vitória apertada da UPF por 25 a 22. No primeiro set nós saímos com uma boa vantagem, o nosso saque entrou bem e com isso nós conseguimos quebrar o passe delas. O bloqueio entrou melhor, o ataque também. E no segundo set caiu um pouco isso, nós sacamos um pouco pior e com isso elas conseguiram reagir. Mas, no geral, o jogo foi muito bom. No terceiro e último set, a equipe da UPFBS Bills fez bonito. Venceu a equipe da casa por 25 a 12. O jogo ficou em 3 sets a 0. Eu senti o grupo já ansioso em jogar, treinando há quatro meses sem jogar. E logo de primeira, um adversário que no ano passado nós jogamos contra eles e perdemos de 3 sets a 2 aqui. Então, acho que, tenho certeza, na verdade, que houve uma evolução. E nós estamos muito focados. Nós queremos ficar ali entre os três. E para ficar entre os três tem que estrear bem, né? Aqui em Caxias, a UPF fez uma boa estreia. O que garante uma motivação extra para o próximo jogo contra a Sojipa, no dia 3 de agosto, em Porto Alegre. Um adversário também de muita tradição, né? A Sojipa, lá em Porto Alegre. Então, nós jogamos nesse primeiro turno, nas duas primeiras partidas fora de casa. Mas, acredito que com essas três semanas que nós temos para dar mais uma alinhavada em alguns erros, vamos estudar bem o adversário. Quero ver se eu consigo assistir um jogo da Sojipa ainda, né? Para dar uma estudada. E agora é foco na Sojipa, né? O destaque entre as jogadoras foi a Eduarda, eleita a melhor atleta. Esse jogo foi muito importante. Eu achei importante a gente ter ganhado 3 a 0. E todas jogaram. Teve uma que se destacou. Todas, todas jogaram. Eu ter ganhado esse prêmio foi junto com todas. Todas colaboraram, todas me ajudaram. Não foi só eu. Todo mundo jogou. Nossa equipe é uma equipe boa. E eu acho que era bem esperado isso, pelo que nós havíamos treinado. Com esse resultado, a equipe UPF BS Bios de vôlei feminino está em primeiro lugar junto com a equipe de Santa Maria.